E aí pessoal, aqui quem fala é o AQ666 e estamos aqui de volta em Robocraft, dessa vez aqui na Baia do SS Deadstar Bom, tem algumas coisas pra falar mesmo, algumas coisas sobre as novas implementações E também algumas coisas que vai ter no canal em breve, ainda não tem tempo previsto ainda Mas vai ter aí Bom, primeiro eu vou falar do evento lá que eu tinha feito Que não saiu do jeito que previsto, que era dos inscritos jogarem comigo durante um vídeo Não tinha nada certo porque a maioria não conseguiu encontrar o meu Skype Eu passei o Skype uma par de vezes, ninguém encontrou E perderam de gravar comigo Tipo, no final só tinha uma pessoa pra gravar comigo O microfone dessa pessoa tava uma bosta E realmente não deu pra gravar Outra coisa que é pra ajudar alguns Youtubers, eu vou tá fazendo shiver das skins deles Pra que eles possam colocar de avatar, essas coisas assim, tipo, não pra incentivar mesmo Com os Youtubers menores aí, que estão até desistindo de fazer o canal Tipo, pra incentivar aí alguma coisa E eles possam continuar a produzir conteúdo Eu já fiz, tipo, as skins de alguns parceiros meus E eles possam continuar a produzir conteúdo Com os Youtubers, eles possam ser um Shiv E tá dando um lag do caramba Eu sei que eu tô voando diretamente pro inimigo E cadê o bichão, tá vindo? Tchau, bichão Meu sério, tá muito lag O pessoal reclama que eu tô com lag no vídeo Mas é por causa que o tiro de SMG Tá fazendo um som que dá lag no meu jogo Eu não sei o que arrumar Mas no jogo pra que ele fique bom Então eu vou descer aqui a parte desses filiados aqui Não tá dando muito lag, mas beleza, né? Só defender um pouquinho a área Bom, vamos lá então, né? Voltar lá pro ataque E só esses médicos ficarem aí Curando, dominando bases Eles vão ser trucidados Por causa que o boss inimigo ainda tá vivo Acabei de encontrar um monofoco aqui Tenta passar por cima dele e dar um tirão Nossa, meu time todo tá na merda Mas ok, né? Os inimigos também focando Por causa que não tem mais ninguém vivo Praticamente Aí galera, dia 27 já é meu nível Ou seja, se vocês quiserem me dar presente aí na Steam Jogos legais Aí já podem chegar mandando aí Se tiver muita coisa aí Eu faço até um vídeo especial mostrando aí os jogos que vocês me deram E coisas do tipo Presentes em geral Praticamente o meu time perdeu Praticamente o meu time perdeu Fiquei ter sobrevivido até o final Mas... Ah, não deu, né? Olha esse cara O cara é praticamente um tubarão O cara não tem corpo Ele é só... Só Tesla Blade Ele morde você Você vai pra merda Não tem como Tesla Blade dá muito dano Foda isso Os caras enchem de tudo Fazer um robô bosta E mata você que fez um robô mítico Tipo, de mão beijada É... Falar com vocês também sobre as atualizações De Robocraft A série Mashima Que eu também vou produzir Vai agradar todo mundo Aí, espero Eu já tô começando a fazer Ela Ela vai ser Em estilo Contando a história De um jogo Só que eu não vou dar spoiler de qual É claro Caso que se não Todo mundo vai ficar ansioso demais E aí vai até atrapalhar Eu fazer tudo Mas é segredo Vou deixar aí o mistério no ar Só que vai demorar Tipo, essa série só vai ser muito curta Acho que vai ser uns 3 ou 4 episódios só E tipo, eu ainda tô tentando arrumar dublador Pra fazer as outras vozes Se eu não encontrar dublador Eu vou ter que fazer por legenda mesmo Vai ser tudo com legenda Nem minha voz vai ter Só pra deixar Deixar mais dinâmico os vídeos Mas vai ser uma história Vai ter cartoon No meio Vai ter animações que não teria no jogo normalmente Eu vou tentar reproduzir em desenho animado Então, espero que gostem Então Bom pessoal, é isso O vídeo vai encerrar por aqui Quem gostou Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha com seus amigos nas redes sociais Passa aí nos meus parceiros do canal Pra dar uma força pra eles Se vocês querem assistir a série Mashima Que vai sair daqui uns 2 meses Não sei em que dia realmente vai sair Por causa que eu ainda tô criando conteúdo Eu tô escrevendo ainda os bagulho todo Vai demorar um pouquinho Mas vai ficar muito épico Se der tudo certo Eu coloco até mais cedo Uma abertura já da série Pra vocês já ficarem ansiosos pra série E tudo mais Então é isso Okian falou Okian vazou E fui